Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Bleach Mortal Soul, que é um jogo mobile que é de graça e está disponível em Android e no iOS. E esse jogo do Bleach vai lançar dia 26 de março, então fica esperto. E é um jogo que é licenciado pelo Bleach, é tipo um novo RPG do Bleach, que é autorizado pelo Bleach, pelo comitê de produção de animação do Bleach. E tem as dublagens dos personagens originais, isso eu acho muito da hora. Lá vai ter todas as histórias clássicas do Bleach e um combate muito da hora, vai ser um equilíbrio entre narrativa e ação. Você também pode coletar todos os personagens, desbloquear e subir os níveis dos seus personagens favoritos. E é um RPG estratégico, tipo baseado em personagens. E se você quiser ficar com as mãos livres, tem a opção de batalha automática que está disponível no jogo lá. Mas enfim, quanto mais a história avança, mais elementos estratégicos, mais composição de equipe, ordem de ataque, pressão de desembarque, tá ligado? E vai aumentar bastante suas chances de vitória. E também tem vários modos para escolher, tipo Story Mode, PvP, Battle Arena, Roguelike, enfim. E resgatem lá com o código que está aparecendo aí na tela. É esse o código aí, ele vai estar na descrição também, para vocês ganharem algumas recompensas. Vocês vão receber 2 Gacha Tokens, 50 Soul Jades e 5k de Gold no jogo. É tudo isso aí que está aparecendo na tela. E vem baixar o jogo aí na descrição, está no primeiro link. Baixe aí e é nóis. Tchau. Aê! Eu gostava do desenho desse aí. Gostava. Sério mesmo, doido? Eu preferi o... O normal, né? É porque na verdade eu não achei muito isso aí. Eu gostava bastante desse. É o menos isso aí, não acredito. Eu acho que é. Eu estou controlando. Ah, é tu? Eu vou botar aqui, beleza. Acho que tu que apertou alguma coisa, então. Nem? Foi. Não apertei start não, meu Deus. Vai, Daniel, aí. Eu podia botar no difícil. Podia. Mas foi normal? Foi normal, foi normal. Eu preferi o original, mas eu não gostava daquele ultimate lá que eu comecei a parar de assistir. Mano, que gráfico feio da porra. Mano, tu está controlando o Ben 10. Mano, o Ben 10 aqui não tem nenhuma diferença do outro. No outro tinha? Tinha um círculo. Um era o azul, outro era o vermelho. Mano, como é que a gente vai saber quem é quem, cara? Como é que quem está vendo vai saber quem é quem? Quem está editando até é pena. Eu estou transformado agora. Não, a gente combina. Tu transforma um pouquinho o outro, meia hora um, meia hora o outro, entendeu? Bora escolher um para a gente se transformar, vai. Porque assim vai ser mais fácil. Eu quero o de gelo, eu quero o de gelo, eu quero o de gelo. Não, eu quero esse aqui. Eu já estava com ele. Ah, doido. Tá, bora tirar e poupar então, vai. Pá. Ímpar. Uma, duas, meia e... Três. Deu pá. Ih, otário. Tá, tu vai com ele então. Mano, o melhor é que os dois falaram três. Se fosse jogo de chance, eu teria que mamar o meu pau. Não faz nem sentido, doido. Ô, bicho abastado. Tá, eu sou o... É fogo selvagem o nome dele aqui? Eu acho que é. É fogo fato ou é fogo selvagem? Não faço ideia dele. Bora, doido. O mesmo esquema do avatar agora. Qual o nome do bicho do Ben 10? Ele é uma fusão do fogo com o outro, é? Ai, fogo selvagem é uma doença. Não procurem fogo selvagem no Google. Acho que é fogo fato o nome dele. Bora lá. Ben 10 mobile, 2. A gente vai falar isso em todo vídeo de Play 2, né? Que parece mobile. Tá foda-se já, ninguém liga mais. Ninguém aguenta mais a gente retornando do grau do. É Antôniai. Tá ficado. É Antôniai. Pera, e se é da tua defesa? Fala meu Deus. Ai. Caralho, tu fica invisível. Óbvio. Aí ó, pano de bunda. Eu acho que tem uns alienígenas daora pra caralho nesse aqui. Eu gosto do macacarém. Macacarém é bravo. Eu pensava que começava com ele nesse jogo. Eu achava que era o fogo e o macacarém. É, mas aparentemente era esse bicho aí. E bora, só no speedrun mesmo que eu quero chegar no chefão mais rápido possível. Bora, 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 bora. Eu quero pelo menos liberar um personagem nesse aqui. É, e esse vídeo aqui não vai ter três vídeos não. Então assim, ai caralho, morre logo, diabo. Mas eu gostava mais da luta do outro, eu queria dizer não. Eu tô achando esse aqui mais bonito. Também tô achando mais bonito. E tem mais tanto pra ir, ó. Ó, tipo, aquele outro dava pra andar assim? Tipo, no mapa ou era só de lado? Não, porque a gente... Porque era meio que bem mais limitado. Era bem pequenininho, né? Esse aqui é mais 3D, o outro era tipo 3D só que tipo assim, de lado. A gente não via o mapa todo assim que a gente tá vendo agora. Era mais de lado. Tinha algumas coisas assim, mas era mais de lado. Eu me matei, Icaro. Boa. Eu me matei de novo, Icaro. Eu me matei. Eu me matei de novo, Icaro. Mano, o que que é isso na tela? O que que aconteceu, doido? O que que é isso na tela? Mano, a gente apertou alguma besteira aí. Mano, o que que a gente fez, Icaro? Não sei, acho que a gente morreu tanto que o jogo ficou com raiva e bugou. Tá aumentando, véi! Tá aumentando, tá aumentando mais de escuro. Mas então não pode morrer naquela parte, né? Não era melhor a gente passar aquela parte, pegar o save e dar um... Agora já era. Ai, meu Deus do céu. Ô paciência. Ah não, vai ter que ver isso de novo. Não, não, bora, bora. Já vai. Bora, bora, speedrun, speedrun. Usa o poder, usa o teu poder. Tô usando aí, tô atacando. Ó, mas o poder desses aqui são bem mais... Tipo, ficou congelado aqui. É, então. Os caras realmente pegam fogo. Tipo, é mais bem feitinho, tá ligado? Eu lembro de gostar mais desse aqui. Acho esse fogo de PS2 muito estranho. Sim. Parece uma fumaça amarela só. É tipo o fogo do GTA San Andreas. Nossa, meu Deus, fogo do GTA San Andreas. Agora falou. Eu fiquei triste, sabe, lembrar. Mano, o som de murro de alguém aí que faz... Tec, 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 tec. Eu acho que é porque... Ah, é porque eles são de ferro. Ah! Mesmo assim dá raiva esse som. Ah, gente, já tá no mesmo canto. Ah, GG. Acho que demorou mesmo. Eu não sei o nome desse bicho azul em português. Nem inglês. É aquela frio, né, não? Hum, não lembro. Eu acho que é um nome... Alguma coisa assim. Ah, New Combo. Pra quem? Pra mim. Pra mim. Depois é o meu, vai. Bora, 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 bora. Bora, 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 big two. É tu tu ir primeiro. É tu tu ir primeiro. Calma aí. Tu voa, doido. Tu voa. É mais fácil. Espera, espera, espera. Se transforma e vai vo... Boa! Tu voa, doido. Dá pra tu passar de boa. Tem uma asa aí, cara. Não, mas ele não voa. Ele não faz aquilo assim, ó. Que inútil, né, doido? Desgraçado. Mas o meu aqui também não, ó. Ah, eu achava que o teu descia que nem um toche. Não. Eu vi esses fogos saindo, eu achei que... Bora, bora, bora. Speedrun, speedrun. Speedrun é, meu filho. Ah, faz teu combo. Faz teu combo. Mano, olha esse negócio na tela preto, véi. Que porra é essa? Ah, nossa. Agora que eu vi. Tá de boa, relaxa. Parece que o Munito quebrou, véi. Peraí, bora voltar pro Play 2. Aí, agora tamo no Play 2. Aí, agora sim. Mano, que barulho chato esse jogo. Puta que pariu. Deixa eu abaixar de novo. Nossa, o efeito sonoro desse jogo é muito chato, véi. Deixa eu voltar pro gráfico... Ah, sumiu o negócio na tela. Ah, então é só fazer isso. Meu Deus, isso é incrível. Vai deixar os inscritos tontos. Peraí, agora tá muito baixo. Ô, meu Deus do céu, menino. Bora. Peraí, meu filho. Vou dar um tapa na tua nuca, doido. Eu só não quero tão alto, entendeu? Tão alto. Tá ligado? Tá ligado o quê, bestado? Tá ligado aquele tapa na nuca, do meme? Não. Eu acho que o meu sublinho caiu da escada. Não sei o que aconteceu, não, doido. Mano, o barulho pareceu muito indicado de 10 andares de escada. Tadá, tadá, tadá. Peraí, ó. Vou dar um quadratriângulo aqui, senão doido, aqui, ó. Deixa eu dar um quadratriângulo. Não, tu é muito mais da hora. Ai. É da hora, mas não é muito útil. Apareceu um negócio preto na tela de novo, véi. Eu vi, eu vi. Mas eu tô dizendo, isso aí é pra dar... É a imersão, tá ligado? É a imersão aí, ó. Sumiu, mano. Meu Deus do céu. Botei no Play 2 e tirei. Eu vou botar fogo nesses merda, foda-se. Pega fogo aí, vai. Nossa, taca só fogo. Mano, o fogo acabou muito rápido com ele. Não, mas o meu congela só. Tô falando, Icar. Taca fogo, Icar. Como é que eu vou taca fogo? Mano, a gente pode transformar nos dois, doido. Bora, não se limitar mais a isso. Não, porque... Mano, vai ser muito confuso. Vai ser a putaria, mas tudo bem. Não, vai ser muito confuso. Vai ser muito confuso. É de boa, doido. Tu quer trocar agora? Quer trocar agora? Não, doido. Aí eu estou de fogo. Não, 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 não. Vai ser muito confuso. Ó, eu sou o azulzinho agora. Eu sou o azulzinho. Deixa eu falar no vídeo. Tá preto de novo a tela aqui, onde eu tô ainda. Ó, pega o negócio de gelo ali, pega o negócio de gelo ali, pega o negócio de gelo ali. Pega o negócio de gelo ali! É de gelo isso aqui? Não é não, doido. É de gelo. Agora eu tô de gelo, ó. Aí é o meu fogo de gelo. Fogo de gelo. Mano, esse jogo aqui é pior, Icar. Por quê? Ben 10 não faz break. Nossa. Mas eu sei que o Alien Force foi mal, tanto que, tipo, eles tinham mudado a personalidade do Ben, tá ligado? Pra ele não ser tão, tipo, chato, que nem ele era quando ele era criança. Ó! Pega pra tu, pega pra tu. Vai, 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 vai. Não sou eu. Ah, tá. Uh, tá com inveja agora. Eu quero jogar com ele de novo. Ai! Eles tinham mudado a personalidade do Ben pra ele não ser tão irritante, tá ligado? Que nem era quando ele era criança. Puta que parecia esse negócio preto, velho. Mas, enfim. Só que aí não tava dando tão certo, tá ligado? Daí eu acho que na terceira temporada eles tentaram mudar de volta pra ele ser irritante, só que foi, tipo, muito do nada, tá ligado? Pior. Daí caiu mais ainda as coisas. Ai, meu poder acabou. Sou só o Ben 10. Sou o Ben 10 que não faz break, velho. Que é muito irritante. Não tem graça. Eita, acho que é chefão, viu? É o chefão. Tá vendo? Aí fica... Meu Deus! Mas é do Ben esse cara, eu acho. Nossa. Ó o chefão. Homem com parafuseta. Congelar esse bosta. Já morreu. Ele era um pouquinho mais escuro, a armadura dele. Era esse o poder dele. Ó, pra mim. Viu, meu filho? Sim, sim, sim. Não! Tu é o Swampfire, burro? É verdade. Porra! Caralho! Ah, matou não. Não, não. Não matou não. Acho que agora mata. Dá uma porrada depois dele, né? Matou. É uma porrada... Vou dar só uma, vai. Tenta lá. Caralho, véi. É muito forte esse bicho. Por que eu decidi trocar? Quer ter dão, bicho? Fala, meu Deus. Onde foi esse bicho? Ah, muito obrigado, meu amigo. Oi! Sou eu. Aí! Quer atirar, quer atirar, quer atirar. Bora, 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 bora. Ímpar. Pá. Uma, duas e meia e... Sete. Deu ímpar, porque foi quatro e sete. Foi um ímpar e um pá. Puta que pá. Tá, bora só testar. Bora só testar, que senão a gente vai fazer que nem o outro. Ah, não, bora só fazer isso aqui. Aí a gente... Aí a gente pega o outro. Não, bora só testar o outro. Pegamos quase todos os bonecos. Só faltou o último, eu acho. Acho que só faltou o último mesmo. Ah, eu queria te maca, caralho. Mano, eu acho que não tem problema, doido. Vou jogar com os dois. Tem sim. Meu poder aí, ó. Ó que incrível meu poder, ó. Eu cago na cabeça dele, ó. E ó o que eu faço aqui, cara. Blau! Ai, filho da desgraça. Tá, eu vou com o macacarinha. Não, não vou, não. Vai! Não vou, não. Vai, vai, vai. Eu já testei ele. Não vou, não, não vou. Ele parece ser bem bosta. É, então. Ele tem... Vê o poder dele, o especial dele. É isso. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto